Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, sendo o Orçamento de Estado o principal instrumento de política do Governo, este Orçamento aborda e bem as opções e desafios que se colocam aos novos mandatos autárquicos, onde o aprofundamento da autonomia local e a descentralização de competências são valorizadas e vão ser aprofundadas. E é bom lembrar e sublinhar que estes aspectos são muito importantes para o Partido Socialista. Foi com este Governo que as freguesias voltaram a ser consideradas como um parceiro e um ativo imprescindível para o presente e para o futuro de Portugal. É com este Governo que as freguesias começaram a virar a página das restrições à sua autonomia gestionária de recursos financeiros e também de recursos humanos. É com este Governo que o problema da precariedade dos vínculos de muitas centenas de trabalhadores vão começar a ser encaradas de frente e vamos resolver definitivamente esta questão. A outra questão, o outro tema que eu queria hoje ver sublinhado, tem a ver com a questão do envolvimento das freguesias na questão da reforma da proteção civil. É bom lembrar que durante o ano passado os autarcas de freguesias já tiveram formação específica sobre o sistema de proteção civil no modelo de formação alargado a todo o país feito em parceria com a Associação Nacional de Freguesias. Mas queria também sublinhar mais uma vez a necessidade de envolver e de lembrar a todos que os planos municipais de emergência, os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, devem ser feitos em parceria com as juntas de freguesia e portanto relembrar essa necessidade também. E uma outra necessidade que muitas vezes é esquecida da atualização desses documentos de estratégias que são extremamente importantes. Senhor Ministro, uma pergunta muito concreta. Dentro daquilo que é o novo modelo, a reforma do modelo da proteção civil na vertente preventiva, se está especificado, se vai ser aprofundado a questão da formação e do desenvolvimento de um sistema rápido de alerta às populações. Muito obrigado.